Em dizer que o homossexual não tem o direito de se casar com outro, em dizer que as questões da sociedade são resolvidas pura e exclusivamente por uma tese puritanista e assim resolve todo o problema social, porque se fosse assim, há muito tempo teríamos aí a solução. Mas não, eles gostam de teologizar tudo, é como se tudo fosse respondido pela avantologia. Eu não digo nem sã, eu digo vã mesmo, porque quando ela não está a serviço especificamente do reino de Deus, do amor, da paz e da justiça, da fraternidade, da igualdade. E aí, onde nós nos deparamos nessa situação toda? Muitos, até você mesmo que me vê falar, se questiona em suas famílias, ao ver um programa de televisão, apesar que é manipulado as informações, e sente o quanto é difícil você sair de sua cadeirinha, deixar toda aquela mordomia de lado e começar a organizar os outros para que a situação, até do seu bairro, até do seu grupo estudantil, possa sair dessa situação. Quantas e quantas famílias hoje têm um caso sério, concreto, de desempregado? Isso, um tempo atrás, em alguns países, em algumas nações, era motivo de sair às ruas, de reivindicar, de fazer greve e também de cercar para que a produção, de forma nenhuma, seja executada no país, como a França, que lá a reivindicação do povo é tratada de forma política. Aqui não é um caso de polícia. Você faz uma mobilização no meio da rua, por exemplo, Lá vem a polícia e a cavalaria para pisar em cima de você. Então é a pergunta que faço, já que somos responsáveis pelo nível de consciência, de mente, que nós somos, de certa forma, liderança, e, de certa forma, entre as lideranças, nós vemos essa dualidade de posições. É preciso se posicionar, é preciso dizer não ao capitalismo imperialista. Sim, porque é isso que mata a maioria da população latino-americana. É preciso dizer não à fome, à miséria, ao desemprego. É preciso dizer não a essa exclusão social, que é fruto, fabricação de um poderio, de uma classe dominante. Eu vou até mais longe do chamado grupo dos sete países, mais um, mais desenvolvidos do mundo. E aí? Qual será a nossa capacidade? Então seria este paradigma novo, ou este paradigma é velho, mas, infelizmente, até hoje, concretamente, não se pôs em prática? Finalizo, é um assunto extenso, para que possamos debater a respeito disso. E aí, eu fico tristemente indignado com a situação. Repito novamente e digo, Mas ficar somente indignado e triste não resolve nada. O que resolve é agir, fazer alguma coisa. Seja a mínima possível, mas fazer, que isso é o que é importante. Até o Jesus, cito aqui, que a fé sem obras por Tiago é morta. Se você não tiver ação, você morre como um ser humano, morre como um ser inteligente, ser político, segundo Aristóteles, e ser social. Obrigado. Dando prosseguimento aqui ao debate Nova Consciência e Sociedade, revendo paradigmas para a construção de um novo mundo, nós vamos passar a palavra ao monge Joshin, zen budista, que representa, neste 14º encontro, para Nova Consciência, a reverenda Cohen. Antes da palavra do monge Joshin, eu já fiz propaganda aqui no início da nossa conversa, desta cartilha, Diversidade Religiosa e Direitos Humanos, é uma publicação da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, e queremos relembrar aqui um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 17, ou melhor, 18, Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Disse também no início, infelizmente, não há um exemplar para todos os participantes, para todas as participantes, mas a gente faz essa propaganda inicial, depois cada pessoa pode buscar a cartilha, ou visitar o site, na internet, para ver a contribuição de tantas instituições religiosas que participaram da elaboração desta cartilha. Ao monge Joshin, a nossa gratidão, as palmas do grupo aqui reunido, e muito obrigado pela participação. Vamos respirar um pouquinho. Nada do que foi, será De novo, do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará Na vida vem em ondas como o mar Num lindo e fim do infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu a um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Não é nada do que foi, será De novo, do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Num lindo e fim do infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu a um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Nem mentir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora Não adianta fugir 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 Eu gostaria que, nesse momento, cada um se expressasse como quiser. Se expressem. Gritem, falem, saiam do teatro. Passam aquilo que deve ser feito por cada um. Agora eu peço um favor, sentem-se com respeito a si, a cadeira e a todas as pessoas presentes ao teatro. Quem se senta largado se larga na vida e se entrega para qualquer coisa. Quebrar paradigma não é falar de paradigma. Mudar paradigma não é alterar paradigma. É fazer a quebra. Ser a quebra de mente e corpo. Como Mahatma Gandhi disse, nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. É isso. Eu sou zen budista, não sou grande, não sou de grande, né? Eu costumo dizer que as grandes guerras não começam com os movimentos dos tanques, das armas. Mas, quando você vai no banheiro e não tem papel higiênico. Quando você vai tomar água e não tem copinho plástico. Quando você acha que você é o dono da verdade e que a tua verdade é receita para todos. Daí começa a guerra. A guerra começa da forma que você coloca os seus sapatos quando você chega em casa. Eu, quando era pequeno, um sapato na sala, outro lá no quintal. Como é que nós cuidamos de nós mesmos? Aí que está o grande paradigma da nova consciência. A nova consciência está na palavra que nós expressamos para si e para todos. Cuidado com a palavra. Muitas vezes a gente não quer comer alguma coisa, estava almoçando com os amigos. Sobrou uma coisinha. Aí você, na grandiosidade da sua nova consciência, você vira e diz, mata essa. Mata isso. Já formula dentro da tua interioridade um ódio muito grande. Você constrói o seu ódio. O ódio, muitas vezes, invariavelmente, nunca está no outro, está na gente mesmo. Mata essa. Eu sou um lutador da paz. Se eu luto pela paz, eu não quero a paz. Lutar. Dê uma conotação de raiva, né? Pode ser até que a pessoa não perceba isso. Mas quem luta, dá uns tapa ou não? No mínimo, dá um tapinha. Ou, no mínimo, uma bufada, que é a coisa pior que tem, não é? Aquele cara que você fala, bom dia, o negro já fala, bom dia, por quê? Os grandes temas, né? Está na sua vida cotidiana e como você lida com o outro. Quando você vai tomar uma aguinha e falta o copo, procure a quem de direito e aonde tem copo para você repor. Porque você evita que o outro tenha a mesma corrente. Tem empréstimo. Segundo o dado, o bicho vem do décimo primeiro e parando. Por que nós falamos que os governantes são os culpados da bomba atômica? Cada um de nós somos culpados da bomba atômica e pela bomba atômica. Quem fez foi cada um de nós. Ou não, vocês acham que não? Ou vocês acham que dentro da gente só existe o anjinho? Eu sou bonzinho, o resto é tudo demônio. Perceba quando o seu demônio funciona. Aí está a nova consciência. E perceber como funciona o seu demônio, a sua braveza, a sua irritação, que é absolutamente normal. A revolução, a transformação, está intrinsecamente ligado com a nossa gentileza com o outro. Eu estava no encontro de budistas, por isso que eu cheguei atrasado, mas eu escutei a seguinte joia preciosa da velha consciência. Da velha política e da velha consciência. Olha, se você sair da palestra, o ano que vem nós não te convidamos mais. Eu falei, maravilhoso. Eu saio pela nova consciência. Porque se eu quero fazer nova consciência, eu tenho que pensar nova consciência e ser nova consciência. Se não querem que eu fico, eu não fico. Que venham outros mais capazes, ou mais incapazes, não tem problema nenhum. Agora, não vamos repetir velhas formações mentais que nos levaram à bomba atômica, que nos levaram à Hiroshima, à Nagasaki. nós temos que mudar a forma. Mas qual é a receita? Não tem receita. não há receita de bolo para nada. Se existir uma receita, nós corremos um grande risco da existência de um novo Hitler, que ele está querendo surgir. Ele está guardadinho em cada um de nós. Cuidem para que ele não suja. não expulse o monge do encontro da nova consciência. Ano que vem você não vem, tá bom? Tá bom. Que, aliás, eu não vou nem dormir de noite. Percebam quando vocês estão, e eu também, fazendo o discurso de nova consciência, mas estou com o pesão em cima da cadeira. Percebam as coisas imperceptíveis que faz com que a nossa humanidade seja reduzida a menos do que uma sociedade de formiga. Exemplo, aquele gerente do supermercado no Paraguai, que o supermercado estava pegando fogo e ele fechou o supermercado para ninguém sair sem pagar. Percebam o tsunami dentro de cada um de nós. Percebam que se você tem dinheiro, você tem informação dos abalos sísmicos. Se não tem, vai onda em cima. O que é isso que faz com que num jornal a notícia maior, eu cheguei na metade, e estava se falando de mídia, não é nada contra o paraibano, não é nada contra a Campina Grande, mas teve um gênio aqui que fotografou o pintor passo a passo no caminho de sua morte. Ticna Ranc é um grande, não sei se alguém viu essa preciosidade da mídia, eu vendo nem que for a porrada, e olha, focalizou até estatelar mesmo, não poupou papelzinho e nem foto. E percebe quantos de nós que vimos percebemos esta violência que dói muito mais do que perna quebrada, porque uma perninha quebrada em 3, 4 meses a gente arruma. Agora, a cena está gravada. Existe um monge vietnamita que lhe dá como Ticna Ranc, acho que algumas pessoas aqui conhecem, ele pede para que os donos de fábricas de TV sejam obrigados a colocar a seguinte frase da forma que tem no maço de cigarro. Cuidado, assistir televisão faz mal para a saúde. ler jornal então, pior ainda. Escolham aquilo que vocês devem ver, é um direito de vocês escolherem aquilo que vocês gostam de ver. Se apreciem. Nós não somos obrigados a fazer o que todos fazem. vamos nos tratar com carinho, com amor, porque se cada um começasse a se tratar com carinho, aqui o senhor se trata com carinho, aqui se tratar com carinho, aqui se tratar com carinho, o que vai permear é o carinho, é a harmonia, é o equilíbrio. Sejam todos utópicos. Acreditem em suas utopias. essa é a nova consciência. Sejam utópicos. Realmente utópicos. Concretamente utópicos. Dancem, chorem, riem. Percebam quanto de peso que não é de cada um de vocês está na cabeça de cada um. Quanta coisa que não é de cada um que está dentro de cada um. Percebam essa paz interior, né, essa quebra quebra e paradigma que está dentro de cada um. Se todos estão aqui, todos estão por uma nova consciência. Ou, talvez, porque veio trazer o amigo. Mas aqui se fala de nova consciência. Nova consciência é fazer concretamente a nova consciência. É ser a nova consciência. Colocando o sapatinho no lugar certo. Escolhendo a música que quer escutar. Escolhendo o filme que quer assistir. Consumindo aquilo que deseja consumir. ninguém vai dar receita de nova consciência aqui. Nós vamos dar sabedoria, transmitir uns para os outros a sabedoria. Cada um aqui é um professor. Cada um aqui tem um ensinamento para transmitir para todos. Isso é a nova consciência para mim, né? Se eu estou falando, a minha nova consciência. Conforme o pessoal foi falando, eu fui anotando alguns tópicos que eu sou meio esquecidinho. Eu acho que assim é importante que vocês cuidem para que nós consigamos ser uma família humana. ontem no teatro eu escutei a segunda pergunta, a seguinte pergunta para o Hare Krishna. Mas vocês roubam criancinha das famílias? Quem estava aqui foi mais ou menos isso. Como se a família nuclear fosse o resultado final e o mais correto para que nós vivêssemos humanamente em plenitude, em paz e tranquilidade? A família mononuclear para mim, Joxin, é uma das formas. Mas a maior forma para mim é a família humana. Nós temos que nos tratar com uma só família. Porque se você refletir bem, é a mesma lógica. Se você dá um crédito para a família mononuclear, é a mesma lógica que leva você a adotar um cachorrinho, mas não adotar uma pessoa. Não tem nada contra o cachorrinho, deve ter o cachorrinho e a pessoa. Por que nós não temos a pessoa? O cachorrinho nós temos, a pessoa não. Não estou sendo paradino de que todo mundo deve sair adotando criança, não é isso. Eu não sei se dei para transmitir aquilo que eu quero dizer. Cuide do ser humano como se você quiser, como você cuida de você. Agora, um cachorrinho, nós vamos rápido pegar o cachorrinho, que ele é bonitinho, eu pago tudo, eu tenho mais despesa que um ser humano. Então, nós estamos fechando o paradigma. A gente quer alongar o paradigma, nesse ato de você desprezar a família humana, mas pegar um cachorrinho, isso é uma reflexão, isso é uma reflexão. O cachorrinho tem pom-pom, pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom, e o ser humano fica no meio da calçada babando. Não é verdade? Desculpa a palavra violenta, eu estou usando a palavra violenta, porque eu começo a pensar quantos nós abandonamos, como se nós pudéssemos, como talvez um dia nós não pudéssemos ser abandonados. Isso que acontece com morador de rua, pode acontecer com qualquer um de nós, é plenamente plausível. É da vida que acontece isso. Então, cuidemos da família humana, que aí também é uma nova consciência. A família humana, entendida como a grande aldeia global. Ih, esse cara gosta do Roberto Marinho. Não. A gente chora pelo tsunami, mas não chora por quem está debaixo do viaduto. Que fenômeno é esse? que fenômeno é esse em que a fome, ontem eu escutei, a fome mata de três em três meses nesse país e no terceiro mundo, um tsunami a cada três meses. E nós não estamos nem aí. Todos nós, inclusive o Xoxin. Eu acho que a gente tem que cuidar de três aspectos muito importantes dos seres humanos, emoções, sentimentos, cuidar quando surge o ódio, perceber quando a gente está com ódio, perceber quando a gente está com cobiça e perceber quando a gente está com ignorância. A gente percebe, a gente sabe quando a gente está com ignorância e ter a humildade de perceber e deixar ficar quieto que a ignorância está sumindo do meu ser. Depois, quem souber e que puder me informar, teve um cientista japonês que fez experiências com as células da água e colocou essas células congeladas em várias situações. Uma delas, ele escreve em copos palavras, como ódio, amor, palavrão e violência. Onde as palavras eram violentas, as células ficavam transfiguradas. E onde a palavra era carinho, amor, compaixão, não é igual. Não é igual... Não é igual... Onde... 1, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto